O capitalismo é uma das formas de organizar o mundo e a natureza, mas ele nos coloca sobre a grande ameaça da extinção. O Vozes Livres de hoje traz muita agrofloresta e muita agroecologia como alternativa. Existem sim outras possibilidades. Hoje o nosso papo é sobre como produzir sem destruir. Bora lá! Boa alvorada! Período vespertino, noturno ou boa insônia? Para você que não dorme com o governo Bolsonaro. Entramos agora em mais um ônibus do Vozes Livres. Hoje, rumo à agroecologia, à nossa revolução agroecológica, aqui dentro do seu podcast, videocast, que fala sobre outras economias possíveis, agroecologia, economia solidária e tudo o que pode ser um projeto alternativo para superar o capitalismo. Esse podcast, como vocês sabem, é uma parceria entre a Fundação Mauro Campos e Marielle Franco e busca dar voz e espaço a todos aqueles que lutam por outra economia possível, a todas aquelas também. E hoje temos mais debate importantíssimo e necessário. Vamos falar muito sobre agroecologia aqui hoje. Falamos muito sobre uma transição agroecológica e hoje vamos ter dois feras na área aqui para conversar conosco. Antes de eles se apresentarem, eu só peço para você, solidário e solidária, darem aquele like, darem aquela curtida e difundirem a nossa revolução agroecológica para os seus amigos e para os seus inimigos também. Porque quem sabe assim eles possam passar a ser seus amigos novamente. Mas vamos ao que interessa, agroecologia. É possível a gente difundir uma forma muito mais produtiva, no sentido bom da palavra, no sentido em harmonia com a natureza, uma forma alternativa de produzir alimentos que não seja a convencional, a do veneno, da exploração, dos atravessadores? Será que a agroecologia é possível de ser difundida e alimentar o mundo, o Brasil inteiro? Essas são as questões que a gente vai tentar responder hoje. Mas antes, vamos aí conhecer os nossos convidados. Queria começar aí pelo grande João Canuto, nosso guerreiro aí. Se apresenta, pessoal. É um prazer tê-lo aqui hoje no Vozes Livres, João. Prazer é meu, Guilherme. Estamos aqui para tentar fazer esse debate tão importante, tão atual, tão contemporâneo, ainda mais agora, frente a todas essas crises que cada vez ficam mais exacerbadas. Então, eu sou o João Canuto. A minha tarefa foi muito em cima de pesquisa. Fui pesquisador da Embrapa durante muito tempo. Me desliguei há pouco tempo na Embrapa. Hoje, eu sou agricultor agroflorestal, trabalho com agrofloresta. E ando ajudando algumas frentes de trabalho voluntário por aí, nesse enfoque da agroecologia e da agrofloresta. Muito bacana. Vamos falar um pouco daqui a pouco sobre a sua passagem na Embrapa, a ANC. Vamos aprofundar esses papos, Canuto. Muito bom tê-lo aqui. Afonso, sua vez aí. Se apresenta para o povo, para os nossos solidários e solidárias que acompanham o nosso podcast. Bem-vindo. Bom, Guilherme, Canuto. Muito bom estar com vocês. Eu sou Afonso Peixe. Sou pesquisador do Instituto Agronômico. A minha área de atuação é impacto ambiental de ocupação e uso das terras, principalmente as áreas agrícolas, ocupação e uso das terras pela agricultura. E venho, nesses últimos anos, me dedicando bastante com as relações da agroecologia, com a recuperação de nascentes, de rios, né? Muito focado nesse uso, vamos dizer assim, de técnicas, principalmente para a gente melhorar o desempenho humano na ocupação do território, né? E, naturalmente, muito focado na questão da economia solidária, de ter um arranjo melhor para que torne os produtores agroecológicos bem mais consistentes e gerando renda, né? Trabalho e renda. Muito bacana, Afonso. Gostei muito do seu texto, já fazendo o nosso jabazinho aí, que, além do Voz Livre, a gente toca a revista Alternativas Solidárias à Revolução Silenciosa, que teve seu lançamento agora, né? E tivemos um texto aí, estreando ela, do Afonso Peixe, que tem natureza até no nome, apesar de não ser com X e 5CH o seu nome, até o Peixe está lá. Então, pessoal, confiram aí o texto do Afonso. Galera, para a gente começar o debate aqui hoje, eu toco o Livres aqui, que é uma rede, uma cooperativa agroecológica de consumo e produção que defende essas bandeiras da agroecologia, né? Eu costumo dizer que essas formas alternativas de organizar o trabalho e a natureza são mais do que necessárias. Eu já entendo que são ideias para depois do fim do mundo, porque o fim do mundo, como a gente conhecia, já está acontecendo. Tem negacionista até na esquerda que acha que não. Então, eu acho que a agroecologia é uma grande ideia para essa transição, para o mundo que já era, para o mundo que precisa ser. Queria começar aí pelo João e depois com o Afonso, saber qual a definição que vocês dariam de agroecologia para o pessoal ficar cada vez mais por dentro desse debate. João, qual que seria a sua definição de agroecologia aí, em contraposição à agricultura convencional? Olha, Guilherme, uma definição de agroecologia é uma pretensão um pouco forte, porque hoje existe um grande debate ainda, um debate conceitual sobre o que é agroecologia. Agora, a gente pode começar sobre o que não é agroecologia, aí já a gente corta todos os fiapos. Então, a agroecologia não é apenas produção, para começar, claro, ela tem um fundamento na produção, mas ela não é só produção, a agroecologia é uma prática, ela é uma ideologia, sim, declaradamente, uma ideologia que se pode declarar, a ideologia do agronegócio diz que não é ideológica, porque não se pode declarar. E ela é uma prática, ela é um movimento também, então ela não é apenas produção. E se a gente restringir o debate à produção, ela é uma produção muito diferenciada do que se faz hoje, porque ela não visa, em primeiro lugar, a produção diretamente material, mas ela quer também, tem a pretensão de envolver as pessoas. Então, ela tem uma dimensão, que é a dimensão produtiva, mas ela precisa estar sempre, digamos assim, relacionada a um âmbito maior do que a produção. Ela precisa estar também gerando outros produtos que não são apenas os alimentos, outros produtos como a inclusão das pessoas, a criação de novas formas de vida, novas formas de convivência, novas formas de solidariedade, e do ponto de vista técnico, novas formas de tratar a própria natureza, sem o uso de veneno, sem desmatamento, por isso que a gente, dentro da agroecologia, também privilegia bastante a questão dos sistemas agroforestais. Então, ela é um conjunto que tem uma multidimensionalidade, ela é produtiva, ela é social, ela é econômica, ela é cultural, ela é política, então a gente não pode falar da agroecologia apenas como uma forma de produção. E dentro da questão da produção, ela tenta fazer as coisas de um modo, de um enfoque bem diferente da agricultura convencional, procurando produzir sem impactar negativamente no nosso meio ambiente e no nosso meio social. Então, a gente pode ter muitas definições dentro desse escopo maior, porque, inclusive, entre a gente, que trabalha com a agroecologia, também a gente tem visões diferenciadas e essa diversidade, ela é muito boa, porque é enriquecedora, não é um monopólio ideológico apenas, mas é um campo de debate muito profícuo em que as coisas que nos unem são as que negam esses impactos negativos que tem a agricultura convencional, que são a exclusão, o êxodo rural, a degradação, a perda da biodiversidade, o envenenamento das águas, a erosão, uma série de outros impactos que a gente, com o enfoque agroecológico, procura desenhar sistemas que não caiam nesse tipo de enfoque de impactos negativos sobre a humanidade. da natureza. Está muito além do que às vezes se coloca, às vezes o próprio agronegócio a gente critica só no campo da dependência econômica que ela produz do país, mas a agroecologia faz uma posição muito maior no campo do trabalho também e aí a gente sempre coloca aqui que às vezes você pode não estar comendo do convencional, mas ainda está colocando o seu dinheiro ali, o seu poder econômico em cadeias de exploração. É o que a gente fala, não adianta comprar orgânico no Pão de Açúcar também, a gente tem que estar nas redes solidárias que estão apoiando a agroecologia desde a semente até a entrega do alimento em casa. E aí eu já vou chamar o Afonso para participar dessa primeira polêmica para dar sua definição de agroecologia e eu já pergunto. Aquela empresa que fala que produz ovos, por exemplo, com galinhas felizes, mas o trabalhador lá que está cuidando delas cuida de 10, 15 mil galinhas. Isso aí é agroecologia, Afonso? Pega essa batata quente aí para começar. É evidente que não, né? Eu acho que assim, a agroecologia, ela nos traz assim um olhar muito racional, né? Ou seja, assim, já pelo nome, o agroecologia diz que a gente está substituindo as paisagens naturais por paisagens agrícolas, né? E principalmente paisagens de vida, sem perder o entendimento do que é o ecossistema, né? Então, por isso que chama agroecologia, o eco ali muito presente dentro do contexto do ecossistema. E quando a gente pensa em ecossistema, a gente vê vida em equilíbrio, né? E insere aí a vida humana. Então, quando a gente imagina e começa a fazer uma leitura a respeito disso, a gente vai vendo de quanto que nós, principalmente brancos, né? Da origem da agricultura, principalmente da matriz europeia da agricultura, que é uma agricultura primitiva, uma agricultura que é extrativista. E quando você vê, assim, o olhar da agricultura americana, por exemplo, como é a agricultura que veio dos incas, veio dos índios, então você já vê uma outra completamente diferente, né? Que é muito harmoniosa com a natureza. Tanto que, por exemplo, o índio é um ser muito mais evoluído que nós, que nem precisa de estrutura. Nós três estamos aqui numa numa casinha moderna que, na verdade, é uma caverninha, caverninha moderna, né? Bacana que você usou o primitivo para a agricultura convencional, então. Gostei. Ela é primitiva, não é porque usa, vamos dizer, tecnologia, não significa a tecnologia para o mal, para a degradação, não é uma coisa boa. e esse é o entendimento da agroecologia, da gente trazer a construção de ambientes, ambientes produtivos sem degradação, levar uma leitura do meio como forma de construção de vida, como o Canuto coloca, a construção do ser humano, da sociedade, uma sociedade melhor, mais solidária, mais criativa, um respeito a todas as formas de vida, que é uma coisa extremamente importante e nós não conseguimos, por exemplo, nós não vamos ter água boa se a gente não tiver biodiversidade, não existe você ter água boa sem floresta, sem proteção, não existe planta saudável, alimento saudável sem estar com o solo equilibrado, então essas questões são fundamentais dentro da agroecologia e ela nos trouxe para todos nós um novo olhar de como conduzir as necessidades nossas de alimentação, de uma vida mais solidária, inclusive da gente poder entender a dimensão da agroecologia no universo urbano, que é o máximo da degradação que nós podemos ter, é a estrutura urbana, o tecido urbano, então que ele modifica completamente toda a natureza, então é muito importante ter esse entendimento da ciência, a agroecologia, numa dimensão multifuncional, de multiatividades, mas sempre trazendo o eixo da solidariedade, sempre trazendo o eixo do, vamos dizer, do bem-estar, da beleza cênica, trazendo o eixo do equilíbrio, esses são pontos importantes, e isso traz como consequência a saúde e a felicidade, que são pontos cruciais dentro do bem-viver, do agente poder. A boa vida. É, ué. Sim. Você toca num assunto bacana, que eu também acho que o homo urbanos já acabou, esse paradigma já foi para as cucuias, acredito que ruralizar a cidade seja o nosso paradigma, no sentido de deixá-las mais verdes, né? E tem um, agora já passando para o João de novo, fazendo o jabá número 2 aqui, na revista 2 da Alternativa Solidárias, o João Canuto vai estar vindo com um texto muito bacana sobre agroecologia, conversando com a gente, tentando responder uma pergunta, né? Se agroflorestas são economicamente viáveis? Isso é uma pergunta muito bacana de ser feita, porque sempre tem um mito que se pergunta, né? Se a gente fosse só produzir sem veneno, conseguiremos alimentar o mundo inteiro, o país? João, como que essa pergunta aí dialoga com o teu texto, né? Tem muito essa contraposição de que plantar dessa forma que a gente propõe não seria tão produtivo quanto? Eu acho que tem respostas lá no seu texto, o que você acha desses mitos aí? Ó, Guilherme, primeira coisa é que para começar o agronegócio, quando os defensores do agronegócio dizem que a agroecologia não tem potencial para alimentar o mundo, esquece um pequeno detalhe para começar, né? Que o próprio agronegócio não produz alimentos, é pouco o alimento que ele produz, ele produz muito alimento para produzir açúcar, álcool, ração para as vacas da Europa, commodities em geral, né? que não repercute em segurança alimentar aqui dentro do próprio país, um país que ainda passa fome, né? Então, já estão muito sem moral para dizer qualquer coisa de qualquer outro sistema que seja. Então, a partir disso, eu diria que a agroecologia não só ela tem potencial para alimentar o mundo, como ela tem potencial para alimentar dois mundos, né? Ou três mundos. É verdade. E ela já existe, o pouco de estudos que existem já demonstra cabalmente, né? Que a produtividade total do sistema agroecológico é sempre mais do que 100% do que qualquer monocultivo, isso é uma coisa já comprovada, mas ainda faltam muitos estudos para a gente ter todos esses argumentos, né? Então, Até porque a gente não quer ficar só na questão da produtividade, né, João? É muito mais coisa que vem junto. É, e se a gente começa a comparar coisas que não são comparáveis, por exemplo, a agricultura do agronegócio, ela tem um século de pesquisa, ok? Ela tem um século de pesquisa, a agricultura agroecológica, ela tem 10 mil anos de pesquisa porque os agricultores, os indígenas, os camponeses fizeram ela, mas a pesquisa científica moderna, ela praticamente inexiste, né? Então, as pessoas querem comparar coisas que não tem fundamento comparar. Então, o agronegócio tem isenções, tem incentivos, né? Tem pesquisa, tem extensão, tem tecnologia, né? E a gente, na agroecologia, não tem uma política pública clara, né? Que realmente dê a ela a condição de expansão que o potencial gigante que ela tem, né? Possa se expressar. Então, comparar essas coisas é surreal, é surreal, não tem comparação, não tem como comparar. E agora, se você entrar estrito senso na questão da produtividade, estritamente nisso, né? Existe uma série de mitos aí sobre que a agroecologia não é produtiva por uma série de razões, porque ela é arcaica, porque as tecnologias, elas são do tempo do... dos indígenas que a gente tem que superar. Eu concordo, eu acho que a agroecologia não tem que usar tecnologias ultrapassadas de maneira alguma. E a gente tenta sempre trabalhar com o melhor da tecnologia, desde que ela não cause exclusão e impacto negativo sobre o ambiente. Então, ninguém quer ficar se cansando, entendeu? Fazendo da mão uma coisa que já existe uma pá. E ninguém quer fazer com a pá o que existe um trator. Desde que esse trator não seja um trator que compacte o solo, que detone o cara, que seja intensivo de capital que ninguém possa comprar, entendeu? Então, não existe isso de repúdio ao avanço tecnológico. Ao contrário, a agroecologia por ser, representar sistemas mais biodiversos, mais complexos, ela precisaria ter um investimento em pesquisa muito maior ainda, porque a gente está falando de coisas que a gente sequer sabe ainda. Por exemplo, na agricultura convencional, a pesquisa, ela estuda o adubo, o veneno, essas coisas todas, mas ela nunca se dedicou a estudar e ter relação entre esses elementos. Na agroecologia nós temos essa questão. São sistemas integralizados, sistemas que não funcionam. Se a gente não entender como se relacionam os elementos desses sistemas, a gente não entende o sistema. Não é que nem um calendário que se aplica a um cultivo de soja. Então, todas essas coisas são preconceitos que são fundados na pura ignorância do que é a agroecologia e do que se pode fazer, incentivar ela, quais são as políticas que se podem incentivar. Tanto dinheiro se joga em incentivar o agronegócio e pouco se faz para que a gente realmente avance na agroecologia. todo o avanço que a gente tem na agroecologia é devido aos próprios camponeses e muito pouco devido à pesquisa, devido às políticas públicas, devido aos incentivos. Então, é muito difícil comparar essas coisas. É muito difícil mesmo. E eu acho que isso dialoga muito com as passagens que a gente teve no texto do Afonso que tem a ver com o tipo de economia que a gente tem. Pelo menos a economia de escala que a gente tem hoje no capitalismo ela é muito ruim e tem que ser profundamente discutida porque a gente pensa em sempre produzir. Qual que é o pensamento hegemônico da economia? Produzir onde tem menor custo. Só que produzir onde tem menor custo é uma economia de escala. Isso quer dizer que todos os lugares que dependem desse único local onde produz algo ao menor custo, esses lugares onde dependem dessa larga produção estão totalmente dependentes, né, Afonso? Então, nesse sentido, a agroecologia vai contra isso? Desculpa, só para pegar um gancho bem rapidinho, Afonso. Essa questão da escala é outro grande mito. Eu gosto de citar a Vandana Shiva, ela diz escala são milhões de camponeses ao redor do mundo produzindo pequenas quantidades de alimentos diversificados. Isso é escala, não é produzir 500 mil hectares de soja. mas tem economista que não vai gostar, né, o que você acha, Afonso, desse medo? É, então, eu acho que tem dois fatores aí importantes que a gente tem que colocar e aí entra muito o que o João fala, que não tem comparação. Primeiro, está a questão dessa névoa que existe por cima da agricultura dita convencional, que é a produção com alto custo ambiental, né, então a gente tem uma produção destrutiva, uma produção extrativista, como se você olhar o solo, a terra, os ambientes, como se fosse uma mina de ouro, uma mina de diamante, os caras vão até o fim explorando, tirando todas as condições e para isso usa o aporte tecnológico. A arqueologia, ela trabalha no outro olhar, né, o olhar do reconhecimento, da reconstrução produtiva dos ambientes, desse entendimento de que a natureza realmente é o que traz muito e aí entra os saberes dos agricultores, o entendimento de como é que se sobrevive, como é que se se relaciona com o ambiente dentro de um enfoque mais sistêmico, desse entendimento de vida e de continuidade, né, ou seja, nós temos construção de ambientes e tem cada vez melhores. Então, esse é um ponto crucial e o outro está justamente ligado com a parte econômica, né, que não é uma agricultura que se dá à custa do empobrecimento de muitos, né, e o enriquecimento de poucos, né, então, esse é um ponto crucial e se você olhar, né, nós temos aí um problema crônico de uso e ocupação de territórios, né, que a gente fala, como uma agricultura que ela degrada no atacado e tenta fazer gestão ambiental no varejo, né, você entende? É verdade. Nós temos aí os territórios municipais, todos, você pegar as bacias hidrográficas num nível de destruição absurda, nós nesses últimos 100 anos aí, como o João coloca, que nem é isso quase, eu acho, que até menos, uns 50 anos aí de agricultura agressiva, como é a agricultura convencional, a destruição da biodiversidade, a destruição dos rios, a destruição das bacias, dos territórios, né, quer dizer, como que a gente pode dizer que isso é desenvolvimento? Como que a gente pode dizer que se desenvolver é criar pobreza? como é que uma cidade cresce financiando a agricultura em outro lugar? Você entende? Então, esses são pontos cruciais, que uma economia de poucos, quer dizer, e aí tem um outro ponto também, crucial, que é a preservação da biodiversidade e principalmente da genética, dos alimentos que existem, aquela gama enorme de alimentos que nós temos e a gente tende numa agricultura simplista a reduzir todo o potencial genético, por exemplo, dos alimentos a dois ou três ou quatro cultivares, por exemplo, isso por conta de financiamento de uma tecnologia que é meramente econômica e favorecendo alguns setores, que a gente vê muito forte, como é a questão da química, a química é um setor muito evoluído e a agricultura, quando for uma agricultura de consumo de químico é forte, a agricultura financia também uma indústria mecânica desleal, como até o Canuto falou, ninguém está negando a base tecnológica de favorecimento do homem e trazer condição melhor de trabalho para o homem, mas eu vejo que não é possível a gente aceitar o nível de destruição que a agricultura convencional traz, e aí a gente vai, de certa forma, sofrendo muito com essas questões. Eu acho, como a gente está falando da questão da escala, eu acho que o grande projeto hoje, quem não estiver falando em relocalização profunda das atividades produtivas, está viajando, então quando eu olho para a agroecologia eu vejo um grande potencial nisso, porque ela fala justamente de manter perto da comunidade todos os insumos possíveis para produzir aqueles alimentos, e aí eu acho que é um grande potencial da agroecologia é mostrar isso, porque quando tem um lugar só produzindo ao menor custo possível, quer dizer que todos os outros locais estão dependentes e dependem dessa produção nesse único lugar, tem uma discussão já profunda sobre isso, inclusive isso tem a ver com resiliência, geralmente colocam a resiliência como uma coisa um discurso do empreendedorismo, seja resiliente, mas não é nada disso que a gente está falando, João, como que você vê essa questão das comunidades e da relocalização produtiva com a agroecologia, agroecologia é também uma agricultura menos insumista nesse sentido, de precisar de insumos de longe e tal, o que você pensa nesse sentido? Sem dúvida, ela é menos sumista, procura ser mais autônoma com os próprios, porque ela não vai usar insumos de modo algum, ela vai usar outros insumos, insumos de base vegetal, biomassa, reciclagem, insumos de origem mais local ou pelo menos regional, então, ela troca o vetor dos insumos, porque quando você trabalha com um sistema biodiverso, você cria uma certa aproximação, uma certa semelhança com o funcionamento de uma floresta, o funcionamento da natureza em si, que se autorrecicla o tempo todo, de onde que vem isso? Alguma vez a floresta, qualquer que seja, precisou de adubo químico para se permanecer? É interessante isso. Ela nunca precisou disso, então, hoje, o que a agroecologia faz? ela procura usar insumos que o próprio agricultor tem no seu local ou perto dele que sejam mais baratos, que sejam menos impactantes, que sejam locais, que sejam recicláveis, que mexam o mínimo possível com o estoque do recurso natural e, de preferência, em vez de esgotar os recursos, regenerar os recursos, que é uma coisa que a agroecologia faz também, além de produzir alimentos, ela produz água, ela produz solo, ela produz vida, ela produz diversidade, ela produz alternativas de renda, ela produz água, ela produz mitigação de mudança climática, ela produz inclusão social, ela não produz só alimentos e tudo isso ela produz sem um pingo do que a agricultura do agronegócio faz, sem um pingo de veneno, sem essa dependência quase total, extrema, de fora da própria sítio, então, não tem, volto a dizer, não tem comparação, é outra coisa, é outro paradigma, não dá para discutir isso com as mesmas medidas, não dá para medir com a mesma régua, entendeu? João, vou ainda continuar contigo rapidinho, depois eu passo para o Afonso, queria te perguntar nesse sentido da agrofloresta, eu me interesso muito por teorias alternativas, tem um autor que eu gosto muito que, claro, do norte, mas ele é filiado a uma escola que fala do decrescimento, porque ele disse que já estamos maiores, o metabolismo da economia já é maior do que o da biosfera, então, a única saída é criar uma economia, seja lá como ela for, onde a gente decresça um pouco esse metabolismo e reparta radicalmente o fruto do trabalho de todo mundo, e para esse projeto acontecer, a gente precisa de uma agricultura alternativa, tem um texto que ele fala que a gente sempre fala que o clima afeta a agricultura, mas a agricultura também afeta o clima, então, ele disse que a agricultura convencional já afeta os ciclos do carbono, etc, aqui está um leigo falando, vou te fazer essa pergunta, nesse mesmo texto, ele disse que tem pesquisas que dizem que a agroecologia, entre 10% e 40% dos gases poderiam ser sequestrados com uma agricultura alternativa, que não mais fica liberando gases e quebrando o ciclo do carbono, etc. A agrofloresta é um meio de ser um grande sequestrador desses gases, de ser um ator principal nessa transição para escapar do colapso, o que você acha? Olha, se você considerar que todo esse problema foi criado justamente porque a gente desmatou praticamente tudo o que tinha e a questão do efeito estufa, dos gases são uma decorrência direta disso aí, qualquer sistema que reponha a vegetação, qualquer sistema que reponha a biodiversidade, ele poderia, então, dar a volta nesse problema, dar a solução que já é a solução natural. A solução é que a natureza ela, por si só, ela se autocontrola. Então, se você tirar tudo o que a gente está colocando, além de tirar a floresta, a gente ainda está colocando coisas que estão criando mais impacto ainda climático, eu não vejo porquê uma agrofloresta não seja uma solução viável, porque a agrofloresta ela não é só uma solução produtiva e com uma qualidade extremamente superior do que a produção do agronegócio, porque ela não só produz um único produto. Então, além de ser uma solução produtiva no sentido de diversificação e promoção da segurança alimentar, do acesso a mais gente ao alimento de melhor qualidade, ela está produzindo efeitos ecossistêmicos gigantescos, porque ela está retomando o efeito que a própria floresta originária já fazia, antes da gente acabar com ela. Então, assim, mesmo que os estudos sejam escassos e existem, que comprovam isso que você já falou, que pelo menos 10 a 40% do efeito do gás estreia. porque se eles estiverem certos, a gente está maluco aqui, fazendo um monte de besteira e tem uma saída muito clara e 40% não é pouca coisa, né? Exatamente. De sequestro dos gás. O pouco dos estudos que mostram sequestro carbono já dizem isso e não há incentivo a fazer grandes estudos, né? Então, na verdade, a gente não precisa também só se basear em números, basta basear em uma intuição básica, o que a floresta já fazia, o que aconteceu quando a gente tirou a floresta e porque é fundamental voltar a ter floresta. O sistema produtivo agroflorestal é justamente um sistema que produz alimento, mas que produz todos esses outros, a correção desses defeitos ecossistêmicos que foram e se instalaram por falta de vegetação. Então, a agrofloresta, para mim, é uma grande virada no sentido de que ela vai também me mitigar os efeitos maléficos em termos de clima ao mesmo tempo e de forma harmônica com a produção de alimento diversificada e de qualidade. Então, não tem para ninguém, não existe o que comparar, novamente, falta, eu falo isso, né? Eu não vejo como não seja uma solução o mais escasso que sejam nos dados que a gente tem. É o programa completo, né, Afonso? Oi, Jânia? É o programa completo, né, social. Mesmo porque hoje é inevitável a chamada agricultura de serviços, né? A gente, com o avanço do entendimento sobre serviços ambientais, esse entendimento dessas necessidades, como o João coloca, que é, vamos dizer assim, a gente reconstituir as funcionalidades ecossistêmicas perdidas, né? Então, é extremamente importante. Por exemplo, nós temos um problema crônico com lençol ferrático que a gente, cada dia que passa, a gente diminui a recarga dos aquíferos. Então, todo mundo sabe, assim, que todo mundo, se você perguntar para qualquer pessoa se já viu falar que uma mina secou, todo mundo sabe, se você estiver numa plateia com mil pessoas e pedir para alguém levantar a mão para falar que se viu algum problema com água, problema com nascentes, todo mundo levanta a mão, quer dizer, então, a agrofloresta, ela, sem dúvida nenhuma, eu acho assim, sabe, o João coloca isso porque ele tem um pesquisador ainda que há uma necessidade de ter publicação de resultados, né? Que são óbvios, na agricultura tradicional, na agroecologia, toda a base do conhecimento, ela veio da leitura do homem com a natureza, da compreensão da natureza, né? E na medida que nós fomos simplificando o meio com a agricultura convencional, os efeitos ambientais foram muitos, são muitos fortes. Então, a gente tem que buscar uma alternativa e a tempera, né? Vamos dizer assim, do agronegócio com a agrofloresta que já vem vindo com esses sistemas de integração lavoura-pecuária, essas questões que vêm vindo aí, ela vem mostrando de que a floresta é uma coisa muito importante. E o sequestro de carbono, ele tem duas coisas importantes dentro da agrofloresta e da agroecologia, que é o sequestro e a manutenção do carbono no solo, que o carbono funciona como uma bomba energética, né? De produção de alimento, produção de vida. Então, é fundamental isso, nós não podemos continuar nesse nível, né? De degradação, de explicação da natureza. Então, os sistemas agroflorestais, eles entram dentro de um contexto muito inteligente, né? E, na verdade, é uma sistematização de conhecimentos passados, né? As populações tradicionais, principalmente os negros, os africanos e os índios, eles praticavam, praticam até hoje a agrofloresta com uma forma muito inteligente. e nós estamos trazendo, assim, como se fosse uma novidade, mas, na verdade... Não é nada de novidade, né? É, o que a gente tem é realmente de um caminho de construção de espaços biodiversos com maior intensidade, reconstrução deles para trazer uma... melhorar a condição ambiental do planeta e da vida de todos, né? Sim. O Afonso, você tocou na questão hídrica aí, né? Explica aqui para nós, meros mortais. Tem uma discussão muito grande sobre o aquecimento global hoje, né? E o capitalismo, ele entrega os anéis para não entregar a mão inteira, né? Focam muito na questão energética, na questão energética, na questão energética, mas ela é só um ponto de toda essa crise, né? Muitos especialistas falam que a questão hídrica está bem pior, né? Tem estudos que falam que dos 40 rios sob risco de esgotamento no mundo, 29 estão no mundo não desenvolvido, né? Então, a questão da água ela é bem pior do que inclusive a da energia. O que tem a ver a agrofloresta com tudo isso? Como que ela recupera a questão da água? Explica para a gente. Tem dois fatores fundamentais quando você vai falar sobre água. Uma é a quantidade de água e outra é a qualidade de água. Os dois fatores estão ligados com a cobertura de solo, né? Então, a quantidade de água ela está ligada com a reestruturação hidrológica, as funcionalidades hidrológicas que a gente fala assim pelo menos tem cinco funções básicas, né? A interceptar como é que a gota chega na superfície de solo e ela tem que ter uma cobertura e principalmente uma cobertura escalonada como é a floresta para que ocorra a infiltração o segundo fator. O terceiro é o armazenamento o quarto é o escorrimento que existe naturalmente tanto que fez o relevo e o quarto que é o chamado que é a dissipação é uma palavra difícil mas na verdade é o seguinte é a água chegar na parte baixa sem levando sólidos em suspensão e sem força, né? Então ela chega alimentando o plâncton fitoplâncton e aí entra o segundo ponto, né? Se a quantidade de água está muito ligada com as funcionalidades físicas e hidrológicas físicas a qualidade de água está com a biodiversidade então e o rio é intimamente ligado é um produto natural não é rio e solo rio é uma coisa única não existe água sola é tudo a mesma coisa, né? E a qualidade vem da biodiversidade e a biodiversidade aquática o ecossistema aquático é complexo se nós temos alguns problemas aqui e toda a base da alimentação do plâncton dos bentos dos vertebrados todos por exemplo a biodiversidade existente dentro da água que traz a pureza ela é muito dependente também da superfície então quer dizer a reconstituição disso esse entendimento é fundamental e por isso que uma agricultura com base agroecológica ela vai trazer também água e é necessário não existe tratamento de água a não ser o tratamento natural entende? Sistema de tratamento de água é tirar a sujeira que nós colocamos o João se você quiser comentar sobre o assunto mas eu vou trazer só um dado para os nossos solidários e solidárias escutando o Afonso tocou na questão da biodiversidade entre 1970 e 2012 caiam para trás tivemos uma queda de 81% da biodiversidade dos ecossistemas marinhos e hídricos então é a morte acontecendo o negócio está acelerado e a agroecologia também pode trazer água florestas nesse sentido não são agroflorestas e aí eu já vou emendar outra perguntona aí João você já comenta porque aqui o tempo é curto a gente tem 10 minutos se você puder você responde também vindo para o concreto e para convencer os nossos agricultores a migrarem mesmo os orgânicos para esse sistema de agrofloresta e agroecologia comenta um pouco aí viu Guilherme a primeira coisa só para pegar um gancho que o Afonso muito bem colocou sobre a água eu acho fundamental os sistemas agroecológicos especialmente os sistemas agroflorestais além de fazerem retomarem todo esse processo natural de quebra de impacto da gota de infiltração de armazenamento etc e tal que hoje alguns chamam de produção de água um pouco esquisito mas de qualquer forma é ruim é ruim o termo vocês acham? é mais ou menos mas vamos dizer que não vou entrar nessa polêmica mas assim a parte de estar entre astras produzindo água ou pelo menos regularizando o que deveria ser o normal do processo hídrico ela também ela tem outro fator muito importante que o agronegócio gasta muita água é muita irrigação se vem um canhão de irrigação numa grande plantação você recebe milhões de litros de água gasta e contamina gasta e contamina gasta e contamina e não recupera exatamente então além da agrofloresta estar produzindo a água ela está economizando a água porque se você olhar um ambiente agroflorestal você vai ver que ele é um ambiente primeiro sombreado com aves o impacto da água é menor o armazenamento é maior entendeu? a evaporação é menor que a evaporação não é pouca coisa num cultivo agrícola convencional é grande solo nu exato solo nu então além de ela armazenar água ela economiza a própria água porque ela hoje praticamente se você não irriga ou irriga com sistemas de muito baixo impacto muito pouco gasto de água protejamento e ocasionalmente então você está conservando a umidade do sistema o que faz com que você não precise colocar água adicional então é duplo o efeito é tanto de economia quanto de produção de água digamos assim é enorme a diferença são duas coisas importantes que tem que ser claro nisso que é a estabilidade hídrica e a estabilidade térmica que o ar floresta traz então são coisas fundamentais para o equilíbrio ecossistêmico então não há necessidade de irrigar você tem a necessidade de irrigar quando você tira tudo você tirou todo o ciclo hidrológico então você privilegia a evaporação você entende então você tem que tirar a água de um lugar para colocar no outro quer dizer são pontos cruciais dentro desse equilíbrio desse entendimento do que é uma agricultura importante e tem vou só pegar um gancho aí o seguinte a importância do consumidor entender produtos agroflorestais comprar produtos agroflorestais independente se é orgânico bom o sistema agroflorestal sempre é orgânico mas tem que entender que o produto agroflorestal é muito importante ele está financiando agrofloresta e ele está financiando a reconstrução a reestruturação do seu território então a economia financiando a reconstrução de territórios isso é muito importante dentro do contexto por isso que eu eu defendo assim de unha e dentes os produtos agroflorestais se tem feira agroecológica tem feira tem que definir que aquele produtor agroflorestal precisa de financiamento ele precisa a opção por ele é muito importante eu sempre falo aqui pessoal se você come o seu Twix o seu Bis engasgue aí você tem que comprar o chocolate da agrofloresta a gente tem um aqui muito bacana que é da Campax a cooperativa mista dos pequenos agricultores do Alto do Xingu e eles recuperam aquela região tão degradada plantando cacau e fazendo um puta no chocolate agroflorestal 70% de muita qualidade então a gente tem que pensar o que tem por trás do que a gente compra e as cadeias que financia e aí tem tudo a ver com que infelizmente a gente já está chegando aos finalmentes mas eu queria uma palavra de vocês sobre isso essas cadeias que a gente financia elas são muito importantes mas mesmo dentro do orgânico ainda tem uma agricultura que é muito insumista que ela ainda pode ser mais agroecológica digamos assim e qual o caminho os produtores são muito concretos para não falarem aqui aqueles caras só teorizam a gente é da prática também como é que a gente faz para não digo convencer mas dar o subsídio para os nossos agricultores tomarem esse impulso agroecológico porque eu acho que eles são muito concretos eles querem ver dá para ser tem como eu acho que tem muito a questão do Estado mas também a gente criar essas cadeias como a do Livres como a gente já está em tantos sentidos montando queria comentar de vocês sobre isso começando pelo João Bom, Guilherme eu vou resumir bastante porque isso dá um debate grande mas assim com certeza a gente não vai fazer a mesma coisa com fazer coisas diferentes com as mesmas ferramentas então a gente tem que mudar também esse aspecto da relação econômica e todas essas relações como é a Rede Livres elas vêm para demonstrar que realmente existem outras formas de economia que não essa que a gente está cansado de ver então assim como se colocou como é que a gente incentiva a migração dos agricultores por exemplo para um sistema agroecológico ou para um sistema digamos ainda mais complexo que são sistemas agroflorestais não esperando só e reclamando da falta de financiamento de políticas públicas etc e tal tem um dia a dia que é possível fazer também que eu defendo bastante eu acho que a gente tem que passar a agrofloresta ela está passando por um período de deslumbramento ainda eu imagino porque existe muita gente se envolvendo com isso e eu acho isso excelente e tem que e tem que começar de algum jeito e eu sou apoiador completo de praticamente qualquer coisa que se faça no sentido de fazer coisas diferentes do que o agronegócio faz mas nós já estamos já está maduro as experiências têm demonstrado que a gente precisa passar para um patamar superior que é o patamar do planejamento inteligente da agrofloresta e o planejamento inteligente da agrofloresta é assim fornecer e produzir todos os serviços ecossistêmicos dos quais o Afonso fala e que eu reforço mas ele precisa ser lucrativo as pessoas precisam viver disso não é lucrativo no sentido especulativo é lucrativo porque as pessoas precisam viver disso isso é de renda exatamente então assim qual é que eu sei é que tem retorno econômico para não usar o termo lucro a pessoa precisa ter inclusão inclusão econômica ter renda fazer isso então as experiências da agrofloresta ainda carecem um tanto de planejamento inteligente para que a gente tenha foco econômico nisso então assim eu acho assim o meu trabalho muito tem a ver com fazer desenhos inteligentes para que a gente tenha um equilíbrio entre todas as funcionalidades dos serviços ecossistêmicos e a renda nós temos que ter foco econômico não podemos só reflorestar a gente tem que reflorestar produzindo alimentos com retorno econômico entendeu então é o segredo está no desenho desse tipo de sistema ele não pode ser um desenho ocasional ele precisa ser mais preciso mais focado a gente tem que saber conhecer cada espécie como que ela se harmoniza com as demais se ela tolera a sombra qual é o espaçamento que ela tem qual é a densidade quantas plantas vai ter quanto isso vai produzir quanto isso pode render em termos econômicos então esse é o passo do momento nós temos que profissionalizar isso no sentido de dar mais consistência econômica para a agrofloresta sem perder a funcionalidade ecológica muito bom Afonso faz seus comentários aí já encaixa infelizmente com o seu até logo porque a gente vai te chamar de novo porque já estamos quase estourando aqui faz seus comentários aí manda um salve para os nossos solidários aí ouvintes é então é que o João colocou muito bem isso né mas eu acho assim a gente tem que entender que nós temos raízes principalmente numa agricultura que é aquela agricultura que está me faltando faltou a palavra no momento agora desculpe mas o retorno para uma agricultura de autossuficiência sabe esse entendimento agrofloresta se a gente compreender isso como o João coloca é possível você linkar com tudo com tudo uma agrofloresta ela é a base por exemplo de agroindústria você entende é a base de toda a estrutura dentro de um centro produzir um alimento in natura com um alimento processado você entende então é agricultura camponesa agricultura camponesa o camponês sumiu no Brasil agricultura camponesa ela trata do camponês que vive da terra e vive do alimento do que ele produz de tudo sumiu a agricultura camponesa sumiu por conta da ditadura você entende porque ela foi seu martelo então tinha que sumir e aí agricultura familiar criou agricultura pequena agricultura outro nome mas na verdade que nós temos muito conhecimento e as redes solidárias elas podem e devem ter esse entendimento de financiamento desse tipo de agricultura que é necessária para o desenvolvimento não há outra forma da gente não trabalhar então os agricultores agroecológicos eles precisam terreno esse tipo de agricultura já gera trabalho que é uma coisa extremamente importante a gente retomada dos trabalhos eu venho me dedicando isso principalmente nas áreas de assentamento e principalmente nas áreas de acampamento da gente entender o homem acampado como é que nós temos que fazer uma reforma agrária aonde que a gente consiga fazer com que retornar o agricultor necessário para a atualidade e esse agricultor ele está muito ligado com essa questão que o João coloca o primeiro fator é trabalho e renda então a terra precisa trazer isso e essa é a organização da agrofloresta ela vai nos trazer assim e vai caminhar para isso e a agricultura de serviços que é a agricultura de serviços ambientais ela se encaixa perfeitamente disso ou seja a necessidade que o urbanóide tem de serviços ambientais com alimentos saudáveis com a geração de renda e trabalha então é isso aí a gente tem um longo caminho ainda temos que falar na reforma na reforma agroecológica também nessa questão de remunerar mesmo a reforma agrária agroecológica também tem que falar e versar sobre a remuneração dos agricultores pelos serviços aí ecossistêmicos dele com certeza felizmente tem um estouradaço hoje João dá seu último EcoSalve e aí como a gente diz aqui na Baixada nós do Livres aqui junto com os nossos ecociclistas nossos agricultores a gente fala do EcoSalve manda aí seu breve seu até logo para a nossa rapaziada que nos escuta ô Guilherme eu Afonso toda a equipe que ajudou aí que alegria a gente está podendo discutir isso um bate-papo tão legal assim são rico e também tão solto tão tranquilo e realmente reconhecer o trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho pioneiro independente do impacto direto que ele possa estar produzindo ele tem um impacto simbólico muito grande a gente precisa fazer com que isso ganhe o mundo porque essa ideia de uma forma adaptada para outros locais ela vai ser uma ideia realmente muito interessante porque ela rompe uma forma de economia convencional inclui pessoas então eu parabenizo vocês aí por estarem puxando todas as iniciativas tanto da revista quanto dessas nossas conversas quanto do trabalho prático da comercialização ali porque é disso que nós estamos precisando precisamos mais disso então um grande abraço para todo mundo agradeço foi uma honra estar aí com vocês eu agradeço de novo o grande Afonso João não foi a última vez com certeza é só o começo da nossa jornada queria mandar um abraço principalmente para os nossos consumidores conscientes nossos 170 consumidores conscientes semanal quinzenal mensalmente sempre com a gente e que vão estar ouvindo um pouco do que seria a nossa revolução agroecológica que a gente tanto fala até a próxima e não se esqueça solidário e solidária curta e compartilha nosso canal nosso Vozes Livres mais um episódio acaba por aqui mas semana que vem tem mais um abraço a todos e não se esqueça